Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Comércio Sem Culpa. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês como eu faço o meu fertilizante, o meu adubo NPK, natural aí pessoal, que minhas plantinhas amam e adoram. Pessoal, faz muito tempo que eu faço esse adubo, não é de agora não, faz tempo que eu faço. Esse pessoal, o adubo é ideal para quem mora em apartamento, para quem tem plantinhas em vasos. Para quem tem terra grande, é só fazer a compostagem e pôr lá na compostagem direto. Mas para quem tem vasos, mora em apartamento, tem vasinhos de plantas aí, e casa que só tem vasos, pessoal, esse é o adubo ideal. Porque ele contém o nitrogênio, que é a borra de café, o potássio, que é a banana, é rica em potássio, e o cálcio, que é as cascas de ovo. Essas cascas de ovo, meu irmão usa lá, bastante, ele sempre traz para mim. Lá na horta tem bastante, essa aqui ele me trouxe ontem, né? Então eu falei, deixa eu fazer a receita do meu adubo aí, caseiro, que ele é, ele funciona, pessoal, é funcional. Eu sempre usei ele, e ó, é 10. Pessoal, aqui vocês vão usar a borra de café. Pessoal, aqui tem borra, café, de dois cafés que eu fiz aí, né? Aí eu guardo as borras de café, para estar fazendo o meu fertilizante, ou também eu coloco lá nos vasos, né? Ela, além de ela estar nutrindo, né? Ela espanta alguns bichinhos. Pessoal, vou colocar no meu liquidificador as cascas de ovo, vou ajudar, ó, vou dar uma quebrada. Vai estragar o seu liquidificador? Não vai, pessoal. Um cuidado que vocês têm que ter, pessoal, é com as cascas de banana, aquele talinho, vocês não colocam, sabe? Se vocês tiram a banana lá do cacho, não tem aquele talinho compridinho? Porque lá, pessoal, o que lá danifica é o liquidificador de vocês, ele vai travar, vai queimar aí. Então, cuidado. As cascas de banana é mole, então não tem perigo nenhum. Ela é molinha, ó. Você dá uma cortada aí, ajuda seu liquidificador. Ó, ela é molinha, ó, tá vendo? Mas dá uma picadinha aí, para estar ajudando, pessoal. Não vai jogar a casca inteira, não. Se você tem um liquidificador potente, né? Mas ajuda, pessoal. Porque nada, né, é caro, né? Um aparelho aí. Tá se comprando aí. Ó, colocou. Eu coloquei essa quantidade, mas, pessoal, depende do liquidificador, coloca menos. Bate aos poucos, né? Bate aos poucos. O pessoal pique é tão rápido de fazer, é tão rápido. E aí vocês vão colocar água, ó. Para ajudar o liquidificador de vocês. E vão bater. Ó, vou colocar para bater. Ó. Ó, vou colocar. Pronto, pessoal. Jogo rapidinho aí, ó. Enquanto estava batendo, né? Eu fui pegar o meu funil. Pessoal, uma garrafa de dois litros. Pessoal, o importante da garrafa é que ela não seja transparente. A gente quer que faça, né? A fermentação aí, o adubo, né? Para que os nutrientes, eles saiam, né? E vão para a água, né? Então, a gente bate, adoleceu o liquidificador. Pessoal, bate e para. Bate e para. O meu bate direto. Mas vai batendo e vai parando. Porque isso aqui tem que estar bem diluidinho aqui, ó. Para você estar colocando aqui, ó. Tem que estar bem diluído. Olha lá. Adiciona aí no seu... Na sua garrafa. Se vocês têm que colocar, por exemplo, não tem a garrafa, uma garrafa dessa, né? Garrafa, pessoal, de produto de limpeza aí. Vocês não têm a garrafa assim? E tem mais a garrafa de refrigerante, a garrafa pet transparente? Então, guarda num lugar assombriado assim, debaixo de um vaso, num cantinho assombriado aí. E, pessoal, aqui eu vou completar com água. Aí vocês completam aqui com água. Deixa eu estar colocando. A minha água no meu liquidificador. Ele está estar colocando, ó. Ó. Vou dar uma chapalhadinha aí, tá? Então, eu bato rapidinho, que dá uma boa limpada. Então, pessoal, bate no esticador rapidinho. Dá uma limpada aí no seu copo. Né? Vai aproveitar tudinho aí. E agora completa a garrafa. Ó. Completei. Aí, pessoal, completou a garrafa. O que vocês vão fazer? Pessoal, vão fechar, mas não muito. Vai dar uma voltinha assim, porque a gente não quer, porque atrai os mosquitinhos. Aí a gente não quer. Está fazendo colônia de bichinho aí. Dá uma leve fechada, porque o pessoal está aqui para fermentar. E vocês vão deixar, pessoal, se curtindo aí, uma semana, 15, 20 dias. Tem que deixar curtir. Aí, na hora do processo de usar, lá nas plantas, você vai adicionar uma proporção, assim, de dois, três dedos, para três litros de água. Não vou colocar puro, pessoal. É forte. Você coloca dois dedinhos desse fertilizante. Uma outra garrafa completa com dois litros de água. Chacoalha. Pessoal, eles vão usar nas suas plantas. Marcia, quando é que eu uso nas minhas plantas? Pessoal, de 15 em 15 dias você pode estar usando. Aí vocês vão ter aquela, a sua planta liçosa, né? Porque tem o NPQL completo, né? Nitrogênio faz a parte de deixar as folhas bem verdinhas. Esse é o processo, essa é a função dele, né? O cálcio, ele nutre as plantas, né? E o potássio também. Pessoal, é um fertilizante completo aí. Aí vocês vão pagar caro, você sabe, aquele frasquinho, vou ficar comentando, vocês compram pra pôr na plantinha de vocês, que tem o nome lá, que deixa ela verdinha, bonita. Pessoal, façam em casa. Vocês economizam dinheiro com coisas que vocês vão jogar fora, descartar. Vão descartar, vai jogar fora. Faça o seu fertilizante natural aí, caseiro, que dá certo e, ó, as plantas vão amar. As suas plantas vão agradecer. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, dê um joinha. Compartilhe, pessoal, esse vídeo com as pessoas que gostam de plantas, né? Que vocês conhecem, que gostam de plantas. E, pessoal, assistam o vídeo até o final. E, pessoal, se inscrevam no canal, para que o canal possa estar crescendo, para que eu possa estar trazendo mais e mais vídeos informativos pra vocês. Então, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí